Jubilhão de prata do Jornal do Más, 25 anos de acerto. E para comandar essa festa, nossa coordenadora de eventos, Lourinho Legacinha, e nosso diretor-presidente, Milton Jorge Tamir. Boa noite, gente! Boa noite, meus amigos, meus amigos! Boa noite! Jornal do Brás faz essa dação em seus 25 anos de existência. 25 anos de história, 25 anos de bairro, bairro do Brás, para onde eu vim. Eu nem sou daqui a São Paulo, sou caipira, né? Vim para São Paulo e passei pelo Brás. Bebi água daqui e aqui eu fiquei. E aqui eu conheci amigos e tantos mais amigos e amigas e fundamos o Jornal do Brás em 1989. Outubro de 89. Outubro de 89. E hoje estamos comemorando 25 anos, mas como passa o tempo. Muito bem! Hoje é a glória deste bairro brejeiro. O Brás boliçoso, o Brás romântico de São Paulo, o Brás do passado, o Brás de tradições, o Brás de famílias tradicionais, o Brás do progresso, o Brás da engrenagem do trabalho. O Brás dos imigrantes que aqui chegaram no início do século passado, no final do outro século. E que hoje ainda tem famílias que convivem neste famoso bairro que não para de crescer. Ele foi, é e vai continuar sendo a bola mestra de São Paulo. Aqui é o bairro do trabalho, o bairro da fé. Tantas igrejas e tanto trabalho. Parabéns ao bairro do Brás e parabéns a vocês com a nossa gratidão por você vir prestigiar o nosso Jornal do Brás em seu jubilão de prata. Muito obrigado meus amigos. Muito obrigado aos colaboradores do Jornal que nos dão um privilégio da sua presença nesta noite. Luiz Garcia, como vai você? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês tenham uma noite memorável, alegre e feliz. Então fizemos de tudo com um pouquinho para que tudo saia de perfeito. Mas algumas coisas nos fogem, porque nós não somos todos poderosos. Então tem que correr de acordo com a vontade dele. E assim foi. Nós estamos muito atrasados devido a falta de energia, mas nós vamos tentar fazer um evento muito bonito para vocês. Pode ter certeza. Claro que sim, claro que sim. Maravilhoso. Nós estamos com a gente diversos artistas e nós temos uma abertura muito bonita com um grupo que sempre participa com a gente na Tarde de Chá, porque a Tarde de Chá já existe há quase nove anos. E nada melhor do que esse próprio grupo para abrir para a gente, não é Milton? Claro que sim. Mas você, Mundo Cigano, presente na nossa festa dos 25 anos de João Brasco. Nós abrimos a festa com esse sabor, esse sabor de misticismo. Com vocês, o Grupo Rosa Ciganas, Esperança e Vida. Grupo Rosa Ciganas, Esperança e Vida. Para o aplauso de vocês. Assim abrimos a acumulação, dos 25 anos de João Brasco. E aíVida. Amém. 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 O nosso querido poeta, o troféu do Brás, 25 anos, Jubileu de Prata, Jornal do Brás. Vamos fazer a entrega ao nosso querido poeta, o troféu, Jubileu de Prata. Obrigado. O Jornal do Brás tem acompanhado desde os seus primeiros passos, assim como o Jornal do Grupo, há mais de 30, quase 40 anos, eu estou em comando, eu tenho só 20, acompanho. Então, eu estou em parabéns ao Jornal que veio para ficar com as informações e conseguindo fazer as mudanças necessárias do bairro, sempre importante. Canta poeta, poeta dos sonhos, o poeta da ilusão, faça sua poesia. Soneto, amada minha, em teu corpo sensual tem o seu perfume, jamais se ensina um flor, rosa de amor. Mas mesmo em meus braços tens que enxume, querendo para ti bem mais calor. Voz em sonho para mim qual vagalume, iluminando a noite com o fulgor. És minha, doce amada, com teu lume, que é meu lume, em momento abrasador. Inspiradora, usa na poesia, que transporta meu ser na fantasia, fazendo-me viver o amor-paixão. És tu, amada minha e companheira, minha mulher é amiga verdadeira, quem aquece minha alma e coração. Obrigado e parabéns, senhor. Muito linda, não é? Que bela abertura. Obrigado, poeta. Obrigado, poeta. Wilson Oliveira Jaza, por essa brilhante apresentação nesta Laura que você quer ser. Muito obrigado. Aqui. Obrigada, senhor. Vamos começar. Pois é, um lidochão, vamos. Vamos. Então vamos. E vamos começar, assim, a parte artística, musical, da lei. Manuel Marcos. O filho do Antônio Marcos hoje está conosco. Ele irá se apresentando aqui. Vamos aplaudir. Manuel Marcos. Obrigado a todos. Boa noite. É um prazer imenso estar com vocês hoje. Aqui, por você, um pouco do meu trabalho também. Vamos. 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 Como vai você? Eu preciso saber da sua vida, da sua vida me contar sobre o seu dia, anotecer e eu preciso só saber como vai você. O que já modificou a minha vida, razão da minha paz, dá-me dividida. Nem sei se eu gosto mais ou de você. Sabe, canta. Vem que aceito de te amar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu quero amanhecer. Não sei se eu gosto mais ou de você, preciso tanto me fazer feliz. Vem que o tempo pode afastar. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você. Eu só preciso saber como vai você. Vem que o tempo pode afastar. Nem sei se eu gosto mais de mim ou de você. Vem que aceito de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer. Eu só preciso saber como vai você. Não quero amanhecer. Eu quero amanhecer ao seu lado. Eu só preciso saber como vai você Como vai você Obrigado, querido Manuel Marcos, saudade do papai Antônio Marcos Que saudade dos velhos tempos Em que o papai cantava em São Paulo e em Leandro Médio Isto, Antônio Marcos, por você ter vindo prestigiar o jubileu do impado Parabéns pelo troféu Obrigado pela sua presença, Manuel Marcos Gente, tem muita gente maravilhosa Com a nossa festa aqui hoje Nós temos o Ir Fulantos Malo da Alegria Nós temos as marcianas Temos caju castanha Nós temos Nossa, quanta gente está aqui Patrick Dimon já está presente Viu? E muito mais, as irmãs voltam Vamos continuar aqui Beijo, rapaz Acabou de chegar um cantor lá Vamos apresentar agora um pouquinho de forró A voz de Oswaldo San Vem aqui, Oswaldo Vamos aplaudir Oswaldo San Obrigado, gente Obrigado, Lu Muito bem Muito bem, papai Selevenendo a nossa homenagem Vamos lá Seleven Seleven Eu bebo de novo Eu bebo de novo Eu bebo de novo O reino é um pego Um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu Somente eu Sei a boa marca Que estou passando Enquanto o meu ouvido Descarregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me mandeira Se aquele que me mandeira tivesse agora O amor de sua querida nos braços de outro Seria uma hebra a mais Um paladar Jamais pensaria em me condenar Estaria a seguir como eu A ser um louco Não falem Não falem o nome dela Perto de mim Não falem porque senão Eu bebo de novo O reino é um pego Um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver Um ser assim Mas eu não me escuto Conversas do povo Somente eu Sei a boa marca Que estou passando Enquanto eu vou Minha Cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que vi quando é, não tivesse de alguma hora O amor de sua vida nos braços de outro Seria uma ebra mais, um amadar Jamais pensaria de poder dar Que história se reencar o rei O mar se louco Aê! Os vamos lá! É bom e esse? É capitã, ele falou, é um abito, não é você não Você é ótimo Jamila, e por favor, querida O meu desse aqui não é pequenininho? É pequenininho, não é? É pequenininho? Jamil, dá errado É pequenininho Desculpa aí, viu? Aê! Vem cá Jamil, vem! Agora sim Pronto! Aqui é a pose pra foto Juntos com Antônio Silvan, nosso delegado titular do 12º Distrito Policial Pra gente fazer a ele a nossa homenagem Seja bem-vindo, Dr. Eder Pereira Eder Pereira Com a nossa gratidão Entregamos esse troféu ao Dr. Eder Pereira Com a nossa homenagem Doutor Eder Pereira Com a nossa Jamilinha Com o nosso troféu jubileu de prata E temos sempre esse segundo Muito bem atentos com o senhor Divulgando o nosso trabalho Divulgando o trabalho da equipe do 12º Distrito Policial aqui do Paris E assim, eu sempre digo Ninguém faz sucesso sozinho Nós temos uma equipe comprometida Nós temos o Joaquim Sérgio Rodrigues Que é o chefe dos escrivães O Camaro, que é o chefe dos investigadores E nós estamos sempre à disposição de vocês Muito obrigado Um bom Natal E que Deus abençoe a todos nós Muito obrigado Muito obrigado, Dr. Eder Nosso processo Obrigada, Milton Vamos chamar aqui então ao palco O cantor Tony Sobrinho E também sempre faz com a gente Participações Vamos aplaudir, gente Todos os artistas merecem aplausos A direita só tem falsidade A esquerda só em Gratidão E na frente a gente O que vem só desculpa Não tem volta a estrada da vida Foi assim o que Jesus Cristo fez Pela mar que foi recorrida Pela mar que foi recorrida E nem passa a segunda vez Se é verdade É verdade, meus amigos Eu estou entre quatro caminhos E as estradas desenham uma cruz Todos eles são cheios de espinhos Todos eles são cheios de espinhos Nem deles me mostram a luz Este triste cruzeiro de estradas Não adianta seguir por nenhuma Todas erras me levam ao nada Mas terei de seguir por alguma Não tem volta a estrada da vida Foi assim que Jesus Cristo fez Pela mar que foi recorrida Ninguém passa a segunda vez Obrigado, obrigado, obrigado Para o sobrinho, Jamil Para mim é um prazer muito grande estar participando Dessa belíssima festa Parabéns a vocês E parabéns para todos que estão participando Um beijo a todos, até a próxima, se Deus quiser Doutor e sobrinho Major Tércio Chico Nelo Meu querido Tildo Bira Como ele é conhecido Na Folha de São Paulo Onde nós trabalhamos juntos Longos anos juntos Na Folha de São Paulo E no quartel da Polícia Militar de São Paulo Hoje eu consegui trazer o Chico Nelo Para receber Vem cá, Jamil Tá? Entregado Jamilinha é a nossa Patrícia É a nossa Eva Obrigado pela sua amizade E eu te amo Obrigado Hoje está pelo meu filho Que está aqui também Olá Olá, meu Dr. Júlio Tudo bem? A esposa Meu caríssimo amigo De longa data Célio Batista E a esposa Nivalda Também estão aí De velhos tempos Obrigado, Juninho Muito bem O palco Com essa voz que vocês ouviram No início Aí, né? Juvenil de prata Quem soubeu Para tentar imitar? Imagina A Dauberto Suzano Com gentileza A Dauberto Suzano Gente, o artista Ele é carente Então vocês precisam Aplaudir bastante O artista Não é, Dauberto? Opa, Dauberto Um abraço Carinho muito especial A você Obrigada, viu? O Jorge Dami A esse público maravilhoso Que vem aqui A Borda Mensa Para comemorar 25 anos O show Vem de prata Do Jornal do Brás Você é a nossa voz Paralhão Então, Jamile Por favor É, é Camila Pega aí, Camila Pequenininho Para mim, por favor Isso Vem aquela Camila Vem entregar Entrega o Pato Alberto Suzano O troféu dele Muito obrigado Cadê o seu tom? Gente, alegria Elogente amiga Vivemos de prata Do Jornal do Brás E eu tenho o prazer A alegria De apresentar Uma amiga Aliás, um talento Uma grande cantora E eu tenho certeza Ela vai levantar o público E vai fazer você cantar Junto com ela Vai fazer você dançar Porque vem aí Numa explosão de alegria Glória Benedim Um aplauso de vocês Boa noite Boa noite Gente Um prazer enorme Essa oportunidade Escreveré Estar aqui Uma nuvem de lágrimas Sobre meus mãos Dizendo grande Que você foi embora E que não demora Meu prato rolar Eu tenho um leito de tudo Pra me convencer E provar que a vida É melhor que você Mas minha razão Não se deixe enganar Me deslizando Paixão Para o dia Que é saudável Mas minha saudade É uma realidade É só sua ausência Tô vendo demais A luz vazio Tem uma coisa O meu corpo É o seu corpo Em mim O seu movimento É o seu corpo O seu corpo É o seu corpo É o seu corpo É o seu corpo Ó mundane A luz vazio Que você foi embora Já está sue E não TraShell É o seu corpo Deixa Vem É a decisão É a decisão Eu vou te explicar Aquos municípios sax gonna Já são suas O seu corpo De nossa Dizendo a mim que você foi embora E que não demora eu pra voar Eu tenho um perito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa eu garantir Dizendo a mim que você foi embora Mas meu coração não se deixa eu garantir É só sua ausência, o meu é demais Há um macio no peito, uma golação no fim O meu povo querendo, o seu povo em mim Com o sobramento do mundo sem paz Há um jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração E ensina a gente, e se, o que não é o que eu cinto E o que eu cinto é só morir Não vou, não vou, não vou, não vou... doutor Sérgio, presidente do relógio. Associação Paulista de Imprensa. Nosso aplauso para a ordem superior do jornalismo paulistano. Bem, boa noite a todos. Boa noite. Aêêêêê, o pessoal está firme. Pessoal, é um prazer estar aqui ao lado desse grande guerreiro, batalhador, meu querido amigo Milton Jorge, também, com esse jornal, e para ter um jornal forte, um jornal atuante, um jornal que tem o seu segmento, inclusive esse valor-art do Milton, que é o Eduardinho, grande jornalista, repórter, enfim, que tem acompanhado todos os passos do sucesso desse jornal. Não tem dúvida, Milton, você veio de um dos mais importantes jornais do mundo, que é a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, sem sobra de dúvida, é uma das mais importantes referências da comunicação no mundo inteiro. E eu estava aqui, sentado na mesa do meu querido amigo Wilson Jaza, presidente da Casa do Poeta, do Peão de Gás, que também, lá, do nosso Associação Palavra de Imprensa, e eu estava dizendo para ele, essa música interpretada aí, ele e ele, Marciano, fizessem muito sucesso. E é legal, Milton, você tem uma coisa muito legal, que é, na verdade, homenagear, dar o reconhecimento das pessoas que fazem desse país o que é hoje. Nós estamos vivendo aí com esses problemas todos de petrolão, mensalão e tanto lão que existe, e a gente vendo tanto dinheiro ser jogado pelo ralo, enquanto o problema da educação, da saúde, do transporte, da segurança pública não é resolvido. Mas você acaba homenageando aqui pessoas que fazem com que a sociedade cresça, progrida e tenha o desenvolvimento que tanto nós precisamos. Milton, os 25 anos do Jornal do Brás é 25 anos da sua luta, da sua determinação, do seu trabalho, da sua vontade de crescer e de fazer com que este bairro, com que toda esta região tenha realça e sempre vitalidade para superar tudo. Eu tenho acompanhado no jornal todas as suas boas matérias. Eu quero cumprimentar todos aqueles que já foram homenageados e os que serão homenageados. E desejar um Natal maravilhoso, um ano novo repleto de grandes realizações. E tenho certeza do seguinte, o ano de 2015, ele somado 2, 1 e o 5 dá 8. E esse número 8 é um número que dá uma força muito grande, não só no universo, como também é o valor do infinito. Tenho certeza que o ano de 2015 será um grande ano para todos nós. Viva São Paulo, viva o Brasil e viva o nosso Jornal do Brás e essa fera que é o Milton Jorge Tame. Muito obrigado. Tudo que ele deixou, não passou e vai sempre existir. Que Deus abençoe todos, plantem uma flor, mesmo dentro do teu coração. Que essa própria palavra entrega para Jesus quando ele volta. Obrigado, Milton. Quero registrar a presença também da minha querida amiga Rose Bispo. Obrigado, Rose, por ser minha amiga de tantos e tantos anos. Camão Ali Nasser para receber a nossa homenagem por esse brilho tão lindo que ele dá com essa criança maravilhosa que vem prestigiar a nossa festa. Nós vamos entregar ao papai da Jamil a nossa homenagem. Camão Ali Nasser. Ali Nasser. Ali Nasser Ali Nasser. Ali Nasser Obrigado, obrigado, gente. Ela fala bem Ela sabe falar De 1 a 10 em árabe Sabe? Sabe? Vem cá, então fala De 1, hein? Ela tem quantos anos você tem? 6 6, então Como é que ela sabe falar Em árabe? Então, número 1 ou número 10? Fala Maravilhosa, jovelinha Obrigado, jovelinha Vamos homenagear o meu pai Então vai pegar o traféuzinho lá Para o meu pai Pega para o meu pai Vem Tá aqui Aí Esse é o papai dela Naquela É o papai dela Naquela Tá bom Obrigado, Jamal Obrigado, Jamal Por seu prazer Fala sua festa E já menina